Oi gente, cheguei com o Tô Pronta, nosso vídeo com dicas super rápidas e práticas pra ninguém perder tempo E o assunto por aqui hoje é lápis preto, na verdade um lápis muito, muito preto Tô falando do lápis da Mori Makeup, que tem essa ponta de cera Que pra quem não conhece é muito semelhante a um delineador em gel em questão de pigmento Na outra pontinha ele ainda vem com um esfumador, então é um produto 2 em 1 Pra facilitar mesmo pra quem gosta de levar pouca coisa na necessaire Ele é super pigmentado, gente, e muito, muito macio Ele sempre vai ter esse traço um pouquinho mais grosso, justamente por ser um lápis de cera Mesmo estando apontado, essa é a intensidade do traço Tô esfumando ele com o próprio esfumador pra te mostrar que mesmo esfumando ele continua muito preto Eu aplico ele com muita cautela, gente, na linha d'água Borrando muito levemente nos cílios inferiores, tem que ser de leve mesmo Porque o lápis ele é tão macio que se não for dessa forma a gente não dá conta de esfumar depois Vou aplicar em cima também pra te mostrar como ele desliza fácil e a questão da maciez da textura do lápis mesmo Pra esfumar eu prefiro o pincel de precisão, esse é o número 12 do nosso kit, do kit Luciane Ferraz E eu não tô usando sombra, gente, isso que vocês tão vendo aí é só o lápis trabalhando na pele Olha como ele é intenso, como ele esfuma fácil mesmo e ele não perde a concentração de pigmento Mesmo eu esfumando com bastante vontade Eu não tô usando sombra pra fazer esse acabamento, então ele fica mesmo com um acabamento meio grosseiro Mas eu precisava te mostrar a eficiência do lápis sozinho, sem nenhum outro tipo de interferência Como ele realmente é muito preto Vou repetir todo o processo no outro olho da mesma forma, aplicando em cima Pra te mostrar mesmo que o lápis desliza com facilidade, então tu não precisa ficar machucando o olho É legal pra quem trabalha com maquiagem também E ele é tão preto que olha como é que fica o meu pincel, parece que eu usei sombra, né? Mas não, é só o lápis Faltou a sombrinha ali pra fazer um acabamento, gente? Mas esse é o efeito do lápis e eu precisava que tu conhecesse esse super lápis preto, muito preto Fácil de encontrar e um preço super amigo E já que dica boa é dica compartilhada, compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais Não esquece do like, te inscreve se tu ainda não faz parte desse time A gente se fala no próximo vídeo Até lá! Tchau! Tchau!